Música Na região costeira do Maranhão, entre o Oceano Atlântico e a vegetação de Restinga, a natureza se supera. Ao longo de milhares de anos, o vento e a água tem esculpido um cenário singular que hoje atrai turistas de todos os cantos. O enorme campo de dunas se estende por 155 mil hectares, um pouco maior que a área da cidade de São Paulo. De cima, a paisagem sugere um grande lençol jogado casualmente sobre a cama. Assim, a origem do nome, Lençóis Maranhenses. Nos Lençóis Maranhenses, a maioria das lagoas surge na época de chuva. É que logo abaixo desta camada de areia, há um solo com argila que fica impermeável. Com as chuvas, o lençol freático muito próximo à superfície, acaba aflorando, transbordando, nas depressões entre as dunas, formando as lagoas. Lagoas que brotam e secam dependendo da época do ano. As dunas também têm uma dinâmica própria. Algumas, onde há vegetação, são fixas. Mas muitas se movimentam. Na área dos Lençóis, nós temos a região de macro-maré. Então, quando a maré seca, a praia fica com grande extensão, disponibilizando muita areia para o vento, que nessa região também é intenso. Quando a maré está baixa, a areia seca é levada pelo vento. Quando sobe, traz o lixo descartado pelas embarcações. O Parque Nacional dos Lençóis tem apenas sete funcionários para fazer a fiscalização. O que é o grande problema do parque? Um dos principais é a pesca na área marinha do parque, a pesca ilegal de arrasto de camarão, bem próximo à costa. A parte da visitação, o pessoal ainda insiste em tentar andar com veículos motorizados sobre as dunas. Isso afugenta os pássaros, gaivotas, maçaricos. Uma outra pressão sobre a restinga parte das comunidades que já estavam aqui quando o parque foi criado em 1981. Essas comunidades têm o direito de estar no parque porque ainda não foram indenizadas, não foi feita a regularização fundiária. Então, com isso, para o modo de subsistência deles, eles têm que substituir a restinga por rocha, principalmente de macaxeira. Então, como o solo é bem pobre, depois dessa roça, eles plantam caju. E isso vai aumentando, aumentando e o parque termina virando uma monocultura de caju. Entre tantos problemas, um alento. Menos de 5% da área dos lençóis é visitada. Lagoas como a Azul, repleta de turistas durante a temporada, são chamadas de área-sacrifício. Precisam existir para que a maior parte desta paisagem seja preservada e cada vez mais contemplada. Acesse o nosso site www.Azul.com.br